A gente tá falando de acidentes, né? As férias de julho começaram, né? E com essas crianças mais tempo em casa, o risco de acidente acontece e aumenta muito. A gente conversa então agora, né, Fernanda? Isso, sobre intoxicações, quedas, queimaduras, são os principais acidentes registrados nesse período. E aí a gente vai falar sobre isso com a capitã do Corpo de Bombeiros, a Priscila Pires. Muito bom dia, seja bem-vinda, Priscila. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Fred. Bom dia. É, capitã, eu queria que você explicasse pra gente quais os acidentes mais comuns nessa época de férias. Que muitas vezes as pessoas nem dão tanta importância, mas acontecem. Fred, os acidentes mais comuns nessa época são principalmente queimaduras, afogamentos e temos também as quedas, né, que não podem ser esquecidas. Então, principalmente esses três acidentes e também as intoxicações. Em relação às queimaduras, capitã, o que que a gente pode alertar aos pais? Com o que que essas crianças se queimam? O que que deve ser mantido distante do alcance delas? Então, pra evitar queimaduras, é necessário, né, sempre manter a vigilância sobre as crianças e fazer também algumas adaptações no ambiente. Então, pra quem tem criança ali de até três anos, principalmente em casa, quatro anos, colocar o portão, aquele portãozinho, né, pra evitar o acesso da criança à cozinha. Ao utilizar a cozinha, o fogão, virar o cabo da panela para dentro, dar preferência pra utilizar as chamas de trás, o que é muito comum, é, acontecer acidentes, principalmente com líquidos quentes. Evitar também, deixar essa criança, principalmente em fase de engatinhar, próximo a forno quente, porque é comum a criança ali tá engatiando, vai apoiar, acaba queimando as mãos. Então, queimaduras, principalmente o foco, bastante na cozinha. Ter cuidado também de não deixar ali alcance de crianças isqueiros, velas, fósforos, pois a criança é muito curiosa, né, então ela vai brincar ali de atender pra ver o que acontece e acaba causando ali queimaduras em si, né, no irmãozinho ali, no coleguinha, e dependendo do caso, até é um incêndio. Então, é, principalmente cuidados nesse ambiente, cozinha, é, quando for ali mexer com líquidos quentes, também deixar a criança fora daquela zona ali de perigo, e, é, isqueiros, fósforos, deixar longe do alcance da criança. Capitã, a senhora falou sobre afogamento. Aí o ouvinte em casa tá dizendo, mas como assim afogamento dentro de casa? É, Fred, temos dois casos, né, quem tem piscina em casa, e também quem não tem piscina em casa, a criança, infelizmente, tem esse risco de afogamento. Olha, é muito comum, infelizmente, crianças de até três anos de idade se afogarem em baldes, baldes, vasos sanitários, bacias, então, por isso, assim, fica o alerta, quem tem criança aí até mais ou menos essa idade, não deixe balde de água no chão. Geralmente, a mãe vai ali limpar a casa, né, ou a babá vai, fica ali distraída, tem uma roupa de molho, é um momento que a criança é muito curiosa, então, ela vai acabar ali sabendo o que vai, querendo saber o que está acontecendo, e cai dentro do balde, ou dentro do vaso, e ela não consegue voltar. E pra acontecer o afogamento de criança, basta ter uma pequena altura de água, já é suficiente. Se a gente cobriu aqui as vias aéreas, a criança já tem um risco de afogamento. Então, fica o alerta, retire baldes de água do chão, ou vasilhas que acumulam água, saiu do banheiro, fecha a porta, lembre-se de fechar a tampa do vaso, colocar ali uma travinha de segurança, travinha simples mesmo, encontra aí na internet, pode salvar a vida de uma criança. E para quem tem piscina em casa, redobrar o cuidado de sempre deixar essa piscina cercada e colocar ali por cima telas de proteção, importante também que essa criança já aprenda a nadar o quanto antes, porque é comum, infelizmente, acontecer o afogamento de crianças ali, ou próximo dos pais, no ambiente doméstico, né, ou na piscina da própria casa. Olha só, né, que situação. E sobre intoxicações, capitã, o que as crianças mais ingerem? São os produtos de limpeza? Fernanda, produtos de limpeza e veneno também, por isso que a gente sempre recomenda evitar armazenar em casa álcool, soda cáustica, que é um perigo, veneno no geral, então, colocar produtos de limpeza em local alto, em um armário trancado, fora do alcance delas, porque dependendo da criança ali, se ela for mais levada, tem criança que é curiosa, gosta de misturar um produto com o outro, né, pra ver o que que acontece, ou até mesmo porque o rótulo pode chamar a atenção, coloca, ela acaba colocando a cadeira pra ter acesso a um lugar mais alto e acaba tendo acesso a esse produto químico. Então, de preferência, coloque uma trava, um cadeado no armário em que estiver, em que se guardar produto de limpeza, porque é uma forma, uma boa maneira de prevenir o acidente. Capitã, e principalmente nesse início agora de período de férias, onde o pai e a mãe não estão acostumados com a presença da criança, a atenção tem que ser redobrada, né, porque eles sabem, muitas vezes a criança, eles têm um hábito ali de um ano, da criança estar na creche, estar na escola, e esses primeiros dias a cabeça ainda não se acostumou que a criança está em casa. É, então, nesse período aí de readaptação, né, da criança em casa, é preciso redobrar a atenção sobre eles, sempre. A criança sumiu da vista ali por alguns minutos, já tem que procurar, e pra quem tem piscina em casa, o primeiro local pra se procurar a criança que some ali por alguns minutos, é, infelizmente, é dentro da piscina. Então, você já vai, olha, vê se tá tudo bem, não tem nada na piscina, tá ok, então você continua aí a sua procura dentro de casa. É, eu tenho criança em casa, eu sei como é, então a atenção, a atenção é totalmente voltada para eles, fazer as adaptações também, verifique se a sua tela está bem firme, pra quem mora em apartamento, tem pavimentos mais elevados, a tela de proteção, ela é essencial, ela tem que ser verificada, fecha os vãos pra quem tem escada em casa ou tem desníveis muito grandes, fecha aquele vão ali com tela, lembre de colocar o portãozinho de acesso à escada, tanto no começo como no final, o portãozinho também ali pra evitar o acesso da criança, como eu falei, na cozinha, na área de serviço, então são coisas, são medidas de adaptação, que a mãe fica mais tranquila, a criança fica mais segura, colocar proteção de quina nos móveis, é, simples também de encontrar aí na internet, travos de segurança em armários, tudo isso, é, são coisas que facilita, que facilita, e é importante também, é, a gente estava falando sobre afogamento, né, voltando agora a questão do afogamento, é sempre escolher o modelo de boi adequado pra criança, então, o adequado é aquele que, formato de colete, que pega aqui peito e braço, ele fica bem ajustado ao corpo, e permite com que a criança nade, sem que ela escorregue ali do colete, então é muito comum nessa época de férias, os pais comprarem ali, boia, tipo câmara de ar, golfinho, baleia, achando que a criança está segura, infelizmente não tá, porque nesses brinquedos elas podem escorregar e acabar se afogando, então, e pra você, né, que é um pai, mãe, cuidadoso, o filho quer brincar com essas boias mais lúdicas, não tem problema, pode, né, não só pode, como deve, brincar, mas coloque na sua criança o colete adequado, que é esse que pega peito e braço. Ela não tem que ser bonitinha não, a boia, ela tem que ser eficaz, ela tem que funcionar, né, e outra coisa, capitã, é... Isso, ela é pequenininha, mas não funciona às vezes. Essa vigilância toda, ela é responsabilidade de pai e mãe, porque a gente vê muito acontecer acidente, acontecer qualquer coisa, e a primeira pergunta que fazem é a seguinte, esse menino não tem mãe, não? É, na verdade, a responsabilidade é do adulto que tá ali próximo, né, pai, mãe, avó, tios, então a criança ali, todo o núcleo familiar que convive na casa, ele deve, inclusive, é já, é importante que se saiba dessas medidas de prevenção e ficar atento sobre essas crianças, né, é responsabilidade de todos, na verdade, e realmente, Fernando, você tem razão. A primeira pessoa que é lembrada é o nome da mãe, cadê a mãe da criança, né, mas tem um pai também, tem um pai, tem uns avós, enfim, toda ali a rede de apoio que precisa ter atenção sobre essas crianças. Exatamente, a gente conversou com a capitã do Corpo de Bombeiros, Priscila Pires, dando informações e dicas aqui sobre esses acidentes domésticos que são, infelizmente, comuns nesse período de férias. Capitã, muito obrigado. Nós que agradecemos e o Corpo de Bombeiros coloca à disposição em caso de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Nós que agradecemos e o Corpo de Bombeiros pelo número 203.